O que é a Folha de São Paulo? 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 O que é o movimento político, autônomo, independente, politizado, progressista, surgiu pelas ruas do Brasil inteiro? De alguma maneira, isso dialoga muito com o que foi em 2013. E acho que esse resultado, essa transformação eleitoral, ainda pode vir a acontecer. Acho que 2013 não se encerrou, essas portas ainda não foram fechadas e o desejo de mudança está no ar. Agradeço a todas e todos que leram, que comentaram os artigos, que, enfim, divulgaram os artigos. Muito obrigado e a gente se encontra nas ruas e na luta.